Não, mas aquilo era mesmo bonito. É uma imagem de notícia. Toda a gente à volta da fogueira para olhar para a tia e cozinhar e estavam todos à volta da fogueira. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Toda a gente olhava para a fogueira. É mesmo bonito. Essa coisa da volta da fogueira. É bom, não é? Foi uma grande ideia. Temos passado. E as coisas são assim que é. Passar do que tinha que ser. Que é sempre postado à parede. Há aquela centralidade ali no ar e a tia e a fogueira é o fogo. Foi ótimo. Salutei.